Bom dia, boa tarde, boa noite, League of Records. Finalmente, o tutorial dos mestres da arte. Vou vender meu curso para que vocês fiquem todos ricos e milionários e apoiem o canal e a gente fique ainda mais milionários. De espírito, claro, porque de grana tá difícil. Passo 1 pra ficar rico na música. Tem uma música. Nós temos aqui ela que será chamada de Melô da Internet Discada. Passo 2. Tá gravando ainda? Tá sim. Passo 2. Tem uma capa, uma arte visual. Eu tenho aqui um quadradinho, né? Capas de disco são enquadrado mesmo na era digital. Então faça um quadradinho com a arte da sua música. Aí entra o passo 3, cara. 3. Que por vezes é o mais complicado. A distribuidora do teu som. Vamos lá. Breve e rápido. A distribuidora é uma empresa que nessa era digital faz o intermédio entre artista e as plataformas de streaming barra lojas. Lojas tipo iTunes, Amazon, não sei o que. Plataformas de streaming Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music. Aí tem outras plataformas diferentes tipo TikTok, o Instagram e o Facebook, que agora dá pra botar música também. E até o próprio YouTube. Essas distribuidoras, essa que nós vamos falar hoje, que é o DistroKid, a que eu uso e a que eu sei mexer, ela envia toda a tua música pra essas plataformas, pra que as pessoas possam escutar. E tu já entendeu, porque tu é uma pessoa esperta, né? Quem quer que você tá vendo esse vídeo é uma pessoa inteligente. Então, o bagulho do DistroKid é bem simples. O DistroKid, ele te cobra uma anualidade. Por ano, tu paga 19 dólares. 19 dólares com 99. Isso no dólar de Paulo Guedes de 2020, isso tá dando 100 reais, mais ou menos. 100 reais por ano pra colocar músicas ilimitadas e alguns ilimitados. Eu já paguei, já estou no meu segundo ano. Então, veja só você. Eu acho que é bem de boa, porque o DistroKid, ele tem um segundo bônus. O DistroKid, ele não pega uma porcentagem dos teus ganhos. Se tu for enviar pra outras distribuidoras, a maioria delas pega um 15%, pega um 10%, pega um 20% dos teus ganhos. Algumas são de graça, inclusive, por isso. Porque ela vai não te cobrar uma anualidade e te cobrar, lá na frente, uma porcentagem de qualquer coisa que tu vai ganhar. Eu acredito, e aqui eu vou ser um pouco franco demais, talvez. Eu acredito que se tu vai botar a tua música no streaming, tu tem que ter em mente, talvez, uma pequena meta de tirar um bólarzinho dali, entendeu? Porque se tu ganhar streams, recebe em dólar. E no dólar, Paulo Guedes, o stream em dólar tá valendo bem. Beleza. Tu entrou no DistroKid, fez tua conta, e essa aqui é a tela que tu vai ver, ó. Pá! Tá aí. A primeira coisa que aparece, aqui tá teus lançamentos. Eu não vou mostrar os meus, mas quem quiser procurar é expedidor. E aqui tá o que tu pode fazer, sacou? Pra enviar a música, tu vem em upload. Tu vai escolher as lojas aqui, e quantas músicas são. Hoje, nós vamos botar uma música só. Tá aqui o nome, xalala, 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 data. Aí aqui, tu escolhe a capa. Antes de botar a música, tu vai botar a imagem dela. E aqui, a gente pode arrastar e tal. Existem alguns guidelines pra capa, por assim dizer. Por exemplo, ela tem que ser, tipo, 3 mil por 3 mil em resolução. Ela tem que ser um quadradinho. Mas fora isso, tu pode fazer o que tu quiser. Ainda mais na era do Spotify, as coisas estão ficando cada vez maluca. Aí, como eu passei rápido por aqui, mas aqui tem opções, ó. Se essa música já foi lançada. Se tu tem conta no Spotify, como artista, na Apple Music também. Eu já fiz, então essas partes realmente não aparecem aqui. Tu pode pedir pre-order, se tu quiser fazer isso. Mas a gente não quer hoje record label, etc, línguas. E aqui tu finalmente coloca a música. Aí a nossa música é o Melô da Net Discada. Tu vai vir aqui. Melô da Net Discada. E aqui tu vai colocar o nome. Melô da Net. Net. Não sei escrever. Discada. Tá aí. Feitoria. Como as plataformas não gostam muito desses nomes em letra minúscula, ela corrige automaticamente. Tá vendo ali? Mas no DestroKid tem uma manhãzinha. Tu pode vir aqui no nome do artista. Clicar em Capitalization. Abre uma caixinha e tu... Crã. Resolvido. Aí tu vai lá e põe de novo. Tô fazendo passo a passo mesmo. E aí nós estamos no passo 3, que é a distribuidora. Tá aí. Feito. Tá aí a música. Tá aqui que nós vamos colocar, porque são 3x xalalá. Lá lá lá. Xalalicas. Tá aí. Explicit. Aham. Preço. Aí tá aqui, ó. Aqui tem bônus, né? Porque tudo na vida tem in-app purchases, né? A comprinha, aquela microtransação, manantre. Primeiro. Instagram e Facebook é de graça. Se tu quiser que o YouTube cuide da tua música, aquele bagulho de dar strike nas bandas e etc e tal, que todo mundo já chorou aí, que os youtubers adoram chorar, inclusive nós, tu quer clicar aqui e paga mais uma taxinha. Eu não quero clicar. Nunca cliquei em nada desses aqui. Se tu pagar 29 dólares no upload, a tua música fica pra sempre. Mas como eu pretendo pagar anualidade pra sempre, ou até que a Universal Music me assine, foda-se. Aí aqui tem mais algumas opções, que tu confirma, confirma, confirma. E tu gring and done. Ah, esqueci de botar o gênero. Veja só você. Que idiotão. O cara quer fazer rápido pro vídeo, toma uma ruim. Botei aqui fitness workout e gospel. Aí tu envia, né? O teu xalalá, o teu xalalí. E ele vai abrir o nosso quarto passo. Que é a divulgação dessa parada. Tu tem que ter uma música, tu tem que ter uma capa, tu tem que ter uma distribuidora e tu tem que ter divulgação da tua música. A não ser que tu espere que ela seja descoberta pelo ar, assim. Aí o que acontece? O DestroKid, essa plataforma linda e maravilhosa, ele faz um bagulho chamado pré-save. Que tu pode pegar, ele gera um link que tu pode pegar e mandar pras pessoas clicarem. Se elas clicarem nesse link, elas tem a opção de fazer um pré-save da música no seu Spotify. Pra que quando a música saia, a música já esteja salva nas músicas dessa pessoa. Essa pessoa também automaticamente vai seguir a tua conta de artista. Quando ela fizer esse pré-save. E tu, como artista, recebe o e-mail da pessoa. Então, várias opções de marketing aí, pra vários tipos de estratégias de marketing diferente. Ou vender o e-mail dos outros, se tu é um filho de uma mãe. Mas tu entra aqui, ó, previewzinho. Tá aí o que seria o nosso pré-save. Faz sentido? Faz sentido. Aí assim, cara, depois que tu completou o quarto passo da divulgação, tudo fica meio nebuloso. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Tu pode enviar música pra Liga Records, num vídeo aquizinho, por exemplo. Tu pode fazer N coisas. O que eu vou te recomendar agora, se tu não tem uma distribuidora ainda, ou se tu tá insatisfeito com a que tu não tá, é que tu entre no DistroKid e conheça a plataforma. Saca? A gente tem um linkzinho aquele de desconto ali embaixo, que vocês vão clicar e vão ter 7 dólares de desconto. Então, às vezes, pode ficar mais em conta. E 7 dólares tá sendo 21 reais, ou mais até, se eu não sei fazer conta direito. Então... Tem uma coisa que eu não sei muito como é que funciona, que é o tal do IRSC. Alguns aí que já estão mais acostumados com isso sabem o que que é. IRSC é um código que serve pra meio que catalogar tua música. Abreviação de International Standing Recording Code. É um código de gravação internacional pela ISO 3901, padrão para identificar de forma única gravações sonoras de vídeo. É um padrão mundial. E pelo que eu sei, o DistroKid cria pra ti. Eu não sei muito bem como é que funciona isso. Admito que adoraria nos comentários informações sobre. Mas, basicamente, o DistroKid cria pra ti, mas se tu quiser botar o teu, ele também deixa. Então, tem as duas vias aí. E acho que com isso eu quero amarrar o vídeo, cara. O nosso tutorial hoje vai acabar realmente no passo 4, que é a divulgação. Mas eu espero que vocês tenham sacado bem como é que funciona o DistroKid aí e as coisas que ele possibilita. Se vocês acham que eu tô fazendo aqui uma malandragem e que o DistroKid não é tão bom assim, fala aí qual a plataforma que tu usa e porque tu prefere ela. Valeu! Bom, vamos lá. Bom, eu sou você. Abertura